Bom pessoal, agora então eu vou mostrar para vocês como para inserir dados via SQL. Vamos usar dois clígitos aqui para conectar. Eu tenho aqui a minha tabela TBL Cidade, que tem aqui alguns campos, tem um CID Código, tem seis campos aqui, CID Código, CID Nome e CID UF. Como é que eu faço para inserir dados via SQL? Muito simples, eu faço então o INSERT na tabela TBL Cidade, entre parênteses eu coloco o nome dos campos, quais campos eu quero inserir dados, CID Código, o CID Nome e o CID UF. Agora, VALUES, que campos eu quero inserir? Eu quero inserir, eu tenho seis lá, então eu quero inserir para o código o sete, para o CID Nome eu quero inserir então, deixa eu ver, Porto Alegre e o estado, então RS. Ok? Muito bem, então vamos executar isso aqui. Executou, vamos dar um commit aqui para gravar os dados. Muito bem, vamos fechar aqui, vamos ir aqui no TBL Cidade, então nós temos aqui o sétimo campo que é Porto Alegre. Valeu? Ok, tchau.